Despertando A saudade faz meu mundo ficar triste Alegria sem você não existe Onde eu esteja, sempre estou pensando em você Nem vejo beleza, nem mesmo a noite a descer A saudade faz meu mundo ficar triste Alegria sem você não existe Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Te espero tanto E você não vem, já não tenho prantos Pra derramar por você, meu bem A saudade faz meu mundo ficar triste Alegria sem você não existe Onde eu esteja, sempre estou pensando em você Não vejo beleza, nem mesmo a noite a descer A saudade faz meu mundo ficar triste Alegria sem você não existe Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar Vou tentar encontrar no fundo do meu coração A fórmula mágica pra te conquistar